Olha só, notícia tensa, presta atenção, hein, Mark? Ela esteve no podcast Quem Pode, Pode, da Fernanda Paes Leme e da Giovanna Eubank e falou sobre uma polêmica que deu muito o que falar. Foi o episódio do Pânico na TV, em que a atriz não gostou da brincadeira feita pelos apresentadores Rodrigo Scarpa e Wellington Muniz, o Vesgo e o Silvio. Vocês lembram do Pânico? Ah, como se fosse ontem. Nossa, eu assistia todo domingo. Para quem não lembra, vamos relembrar e vou fazer um resumo para refrescar a memória, ok? Isso aconteceu lá em 2005. Os humoristas foram até o apartamento da atriz com o caminhão junto com o guindaste para tentar filmá-la e também levaram o megafone para chamar a atenção. Tudo com o objetivo de fazê-la calçar as sandálias da humildade. Eles saíram correndo atrás do povo na rua querendo calçar as sandálias da humildade, que por sinal era muito engraçado, né, gente? Era. Vamos negar que a gente estava muito arrisado. Na época, só que aí meio que exageraram, né? Só que na época a Carolina morava no 14º andar e com o humor ácido do Pânico, a Carolina Dickmann não gostou nada da brincadeira e processou o programa pela invasão de privacidade. Os humoristas precisaram ir até uma delegacia para prestar esclarecimento. Esse episódio, né, com essa gravação toda, não foi ao ar e o apresentador Emílio Surita explicou todo o acontecimento, falando que nomes famosos como Luana Piovani e Jô Soares aceitaram a brincadeira numa boa. Só que a Carolina Dickmann não admitiu a brincadeira, ela não quis. E agora a gente vai ver o que ela falou sobre esse assunto. Vamos ver. Vamos ver. Quando você diz, tipo, entrar na sua vida, você diz essa coisa do meio artístico mesmo, da exposição e de sair coisas sobre você, ou de quererem saber como é a sua vida pessoal. Isso nunca foi um problema, inclusive, eu nem tenho problema de falar nada. Eu falo sobre todos os assuntos. Você é muito aberta. A questão foi, assim, eu não consigo desassociar essa coisa, né, das pessoas não saberem muito bem até onde eu dou espaço com o episódio do Pânico. Pra mim, ele é muito claro, assim. Vieram em cima de mim de um jeito, eu falei, não, vocês não vão entrar aqui. Eu não tô nem aí, que vocês são o maior sucesso do Brasil, que todo mundo ama. Eu falei, né, durante um bom tempo. Aqui vocês não vão, e era um andame na frente do meu prédio, filmando a minha casa. Gritando, me xingando na porta da minha casa. Foi uma invasão absurda, né, Carol? Não, que foi, na verdade, que eles queriam calçar aquelas sandálias, é isso? Que eles faziam com todo mundo, não é isso? É, porque eu não... Você não falava com eles. Eu nunca, assim, a primeira vez que eu ouvi falar do Pânico, era uma brincadeira que chamava Marília Gabriela de Dragão, porque ela era casada com Gianniacini. Foi a primeira vez que eu ouvi. Eu achei aquilo tão absurdo. E, assim, hoje, todo mundo acharia absurdo, entendeu? Não haveria essa brincadeira. É que eu, naquela época, já gostava graça. Eu já falava, cara... E aí, depois, vinha assim, ah, não, o Jô Soares vai vestir uma sandália de elefante. Falava, ah, oi? Oi? Aí, depois, a preta baleia. Ai, a preta, vamos caçar a baleia. Falava, cara, mas por que as pessoas estão achando graça disso? Sim. Nossa, e como absurdo era, né? Não, e é isso que a Carol falou, né? Hoje em dia... Eu não precisaria me defender. Você não precisaria se defender. Isso já seria um cancelamento. Tanto é... Total. Que morreram de uma forma pela boca, assim. Porque o programa morreu também, né? Pô, mas demorou muito, Fê. Demorou, né? E, assim, comigo foi muito... Foi muito pesado. Porque eu levantei uma... Você sofreu. Muito. E até hoje, pra mim, quando uma pessoa fala, lembra essa coisa, antipatia, com... Né? Que liga isso a mim, é nessa dor que vai, entendeu? Sim. Não tem cura. Só vai curar no dia que ninguém mais fala sobre isso. Porque toda vez que alguém fala, eu falo, cara... Ah, desculpa a gente ter falado isso. Não, óbvio que não. Não você. Estou falando quando uma pessoa me mal interpreta. Ou tem... Ou cria uma coisa comigo. Uma barreira. Uma barreira. Esse assunto tá rendendo aqui entre a gente, ó. Porque a gente tá discutindo... Nós já estamos debatendo paralelo aqui, né? Discutindo esse limite, né? Até onde vai esse limite aí da brincadeira, da piada, né? O que é aceitável, o que não é mais. O que era antes e que hoje é inadmissível. Né, Marcos? Você que trabalha com humor na internet, como é que você sente isso hoje? A minha opinião é assim, em 2005, o conceito que a gente tinha de tudo era muito diferente do que a gente tem hoje. Na minha humilde opinião, o pânico não teria o sucesso que teve naquela época hoje. Porque a nossa cabeça mudou, enfim. E ela que ficou como metida, né? Ela que passou como metida porque não quis usar. Ela ficou como chata, né? Mas também, gente, vamos falar o seguinte. Eles exageraram. Subi lá no 14º andar. Invasão de privacidade. Mas que o programa era muito engraçado, era muito engraçado, né? Fez muito sucesso na época, né? A gente tava muito avisado. É que eu fico pensando ela como famosa. Quando você é famoso, eu acredito, tá, gente? Eu não tenho certeza. Você perde um pouco da sua liberdade fora da sua casa. Então, a sua casa é o seu ambiente sagrado. Que você quer ter o seu tempo de descanso, tem essa coisa de energia. Eu acho que também precisa não ter que colocar qualquer pessoa na sua casa, sabe? E aí, quando a pessoa pega e coloca um guindaste pra ir lá com o megafone e ficar enchendo o saco... É, é muito engraçado. Aí eu já acho que ultrapassa, sabe? Agora o pânico chegou a bater primeiro lugar da audiência. Fizeram muito sucesso. Fizeram muito sucesso. E era realmente muito engraçado. Mas o Mark colocou bem. Se eles ainda tivessem dessa forma, não sei se fariam sucesso. É, eu acho assim, gente. Foi feito lá no passado. Mudou, né? Eu até queria me cancelar. Mas eu acho que tem que ter bom senso e limite. Porque também hoje em dia tem muito mimimi e o mundo tá ficando muito chato. Porque você não pode abrir a boca, não falar nada que já te condena ou já te julga. Eu acho que o bom senso é o limite. A partir do momento que você ofende alguém, ok. Deixa de ser brincadeira, né? Deixa de ser brincadeira. Agora as pessoas às vezes não podem nem respirar que o pessoal já reclama. Aí também já tá chato, né, gente? Não é por aí. O equilíbrio... O equilíbrio é a melhor coisa das coisas. É nunca tentar ultrapassar, tipo, aquela coisa da brincadeira que magoa. Da ofensa, da falta de respeito. Equilíbrio e bom senso. Porque quando você falta respeito com alguém, é inadmissível. Quando você passa do limite de ofender alguém, também é inadmissível. Aí tem coisas também, gente, que são brincadeiras que não ofendem e o povo já quer cancelar. É demais. Que nem assim, ó. Custava também ela ter calçado a sandalinha da humildade. Pronto, daí aquela boca dos caras morria. Essa história não ia mais incomodar. E o cânico na época era uma aventura a colher. Era uma aventura fazer calçar. E o Brasil queria que ela calçasse. Né? Talvez se entrasse na brincadeira, pronto, aqui, calceia, sandália que vocês tanto querem. Aí para de falar desse assunto. Vai atrás do próximo. Eu acho que ela foi a primeira a bater o pé. Você sabe que ela é virginiana, né? A virginiana é chato. Ela foi a primeira pessoa, que eu não lembro de outro que bateu o pé assim de não fazer o que eles queriam. Ela foi a primeira. Tanto que eles ficavam no Silvio Santos, lembra? Silvio Santos, libera para fazer o personagem e tal. E eu acho que ela foi a primeira que colocou assim, ó, não, não quero. Entrou na justiça mesmo. Depois teve a Preta Gil. Teve a Preta Gil também? Aham, que não quis calçar. Mas era muito engraçado, né? A gente calçar as sandálias da humildade, isso aí foi icônico na televisão brasileira. Só que... Passou. Passou. Então vamos lá. É isso aí.